Música Olá, reconhecer boas práticas em gestão do trabalho na rede pública de saúde. Esse é o objetivo do Prêmio InovaSUS, assunto de hoje do NBR Entrevista. Nosso convidado é Eider Pinto, secretário de gestão do trabalho e da educação na saúde do Ministério da Saúde. Olá, secretário, seja bem-vindo ao NBR Entrevista. Olá, Carla, prazer muito grande estar aqui. Bom, pra gente começar, quando a gente fala de sistema único de saúde, a gente está falando de um universo de quantos hospitais, quantas pessoas envolvidas, enfim. Qual é o tamanho da rede SUS hoje? Ela é imensa, né, Carla, porque o Brasil é o país, o único país do mundo, com mais de 100 milhões de habitantes, que assumiu o desafio de ter a saúde como direito e ter um sistema público universal e gratuito. Ele é imenso, ele está em todos os municípios do Brasil. Além disso, é o maior sistema de transplante público do mundo, é o sistema único de saúde. Unidades de saúde, a gente tem mais de 50 mil unidades, são unidades básicas, são quase 30 e quase 40 mil unidades básicas. Então, a gente pode dizer que usando o serviço do SUS, a gente tem 80% da população. Então, um número de mais de 160 milhões de brasileiros. Mas, na verdade, sob a proteção do SUS, são mais de 200 milhões de habitantes no país. Trabalhadores, só, por exemplo, na atenção básica, são mais de 600 mil trabalhadores. Agora, secretário, por que premiar boas práticas em gestão do trabalho? A gestão do trabalho é um tema fundamental, ele tem que ser um tema estratégico em toda gestão em saúde. A gestão do trabalho, ela tenta combinar um modo de fazer a gestão dos trabalhadores, a remuneração, a avaliação de desempenho, por exemplo. Valorização. Valorização, investimento na carreira do trabalhador, formação, etc. Que você combine o desenvolvimento do trabalhador, desenvolvimento humano, profissional, mas, ao mesmo tempo, você tenta fazer um desenvolvimento que, além de ser bom para o trabalhador, ele é importante para ele melhorar a qualidade daquilo que ele oferece à população. É um trabalho que ele faz visando o cuidado da saúde da população. Então, o cidadão também, o cidadão que é usuário do SUS também é beneficiado? Pessoas que estão satisfeitas naquilo que elas estão fazendo, elas têm mais condições de estarem felizes e satisfeitas cuidando das pessoas. Então, uma atividade, que é uma atividade tão importante que em cada serviço de saúde você cuidar do usuário, é muito importante que você também seja cuidado, cuide de si, esteja satisfeito para você ter mais afeto, mais humanização mesmo no atendimento das pessoas. Agora, que boas práticas são premiadas pelo InovaSUS? Esse ano, por exemplo, no InovaSUS, a gente está dando destaque em especial a três práticas. Uma são as carreiras. Então, você tem uma lógica de carreira que estimule aquela pessoa a não estar num trabalho que o tempo todo ela está tentando ir para outro trabalho, está fazendo outro concurso. Então, ela está satisfeita. E é importante que ela possa prever. Então, é importante que ela saiba exatamente aquilo que ela tem que fazer em termos de investimento pessoal, de curso, de formação, que avaliação que ela vai passar para ao longo da vida dela ela poder planejar a sua vida. Isso de um lado. De outro lado, outra questão importante que está sendo muito estimulada é a questão da avaliação. É muito importante que essa avaliação provoque o trabalhador ao tempo todo se qualificar, mas também seja uma avaliação que ela faça com que esse trabalhador o tempo todo seja crítico com aquilo que ele faz para cada vez fazer com mais qualidade. E o último elemento é a chamada mesa de negociação. É a ideia de você ter os gestores e os trabalhadores em permanente negociação, discutindo o processo de formação, remuneração, de uma maneira democrática, para evitar que a única linguagem desse diálogo, por exemplo, seja as greves. Então, as mesas de negociação são fundamentais para a gente ter satisfação no trabalho, não ter interrupção da atuação para o usuário e ter uma carreira que é bom para o gestor, para o trabalhador e para o usuário. Bom, quarta edição do InovaSUS. Quais são as novidades? O InovaSUS, esse ano, ele vai ter um foco muito importante nessas três dimensões. Além disso, ele vai premiar as boas práticas de gestão do trabalho. A ideia do InovaSUS, Carla, é a gente não só reconhecer experiências que são exitosas, mas a gente faz um verdadeiro repositório de experiências que eles ficam disponíveis para o conjunto dos municípios do país. Então, além de reconhecer e valorizar aqueles que desenvolveram um trabalho interessante, a gente passa a ter um banco de experiências que serve para todos os outros. Então, além disso, também, esse ano vai premiar experiências, vai avaliar experiências que são de comunicação institucional. Então, como é que nós estamos usando, inclusive, os meios de comunicação os mais diversos para a gente poder ter os trabalhadores informados participando e a gente conseguir socializar as boas experiências na prática de gestão do trabalho. Como é que é a escolha desses temas a cada ano que tem o prêmio? A cada ano, ele vai de acordo com alguns objetivos estratégicos. A gente tem, por exemplo, o primeiro em Nova Sousa de 2011, estamos na quarta edição dele agora. Em 2012, por exemplo, a gente fez um voltado para as carreiras, então é fundamental a gente ter carreiras na saúde. Ano passado, a gente teve experiências relacionadas ao planejamento da força de trabalho, por exemplo, o tema do Mais Médicos, a gente estava muito no debate da falta de médicos no Brasil, onde falta, onde não falta, onde precisa de dermatologista, onde precisa de pediatra, onde precisa de neurocirurgião. Então, uma das coisas que a gente premiou foram metodologias e setores de inteligência do sistema de saúde para poder fazer o planejamento de quantos profissionais eu vou precisar em tal especialidade, em tal profissão daqui a 10 anos. Esse ano, a gente está investindo mais nesses três focos, mesa de negociação, avaliação de desempenho e também as carreiras. Interessante que essas boas práticas podem ser multiplicadas, podem ser aplicadas em outro estado, em outro município. Exatamente. A lógica é bem essa. A lógica, de um lado, é você oferecer o prêmio para que várias experiências que, às vezes, a gente não conhece, às vezes, não conseguem transformar um artigo científico ou numa experiência que as outras pessoas vão ver, elas vão aparecer se inscrevendo. Então, a gente tem um mapa disso no país. De outro lado, a gente premia, ou seja, você avalia, dá um reconhecimento externo, você valoriza aquelas pessoas que estavam fazendo uma prática muito interessante e que nem se davam conta que aquela prática é uma prática inovadora no país inteiro. E terceiro, sejam as experiências premiadas, sejam as outras, elas viram um banco de experiências que, em vários lugares, você tem um município que, quando ele está tendo a ideia, ele não precisa reinventar a roda. Como é que é uma boa lógica de avaliação que considera a satisfação do usuário, que considera o investimento na formação do profissional, que considera a qualidade daquilo que ele produz? Então, ao contrário de você imaginar e só pensar que tem experiência fora do Brasil, no InovaSUS você vai conseguir ver várias experiências, e daí pode seguir um contato de uma secretaria municipal com a outra, uma visita de uma equipe técnica de um município a outro município. Isso a gente faz uma verdadeira rede de cooperação no sistema do grupo de saúde. E quem é que pode participar? Podem participar as gestões municipais e as gestões estaduais. Além disso, a gente pode ter também, por exemplo, autarquias, fundações públicas, e tanto no âmbito municipal quanto no âmbito estadual. Então, por exemplo, você tem um hospital de um município, aquela equipe do hospital, ela dialoga com a gestão municipal e cadastra a experiência. Então, a gente pode ter experiência nos mais diversos serviços. Pode ser desde o setor que cuida da gestão de pessoal dos trabalhadores no município, até uma experiência específica de um hospital que desenvolveu, por exemplo, uma avaliação de qualidade baseada numa remuneração, que é baseada na qualidade do parto feito para aquelas gestantes, naquela maternidade, e na satisfação que as gestantes têm ao final da alta hospitalar. Quem é que faz a avaliação dos melhores projetos? O programa tem uma equipe. É uma equipe que envolve estudiosos, envolve pessoas da academia, envolve pessoas da gestão. Então, tem uma avaliação que é uma avaliação transdisciplinar, e ela analisa as várias dimensões. Então, um pouco disso, por exemplo, eu tenho que avaliar se aquela experiência é importante para os trabalhadores, investe não só do ponto de vista profissional, também do ponto de vista do desenvolvimento humano. Ela é importante para o serviço? Que impacto ela tem no serviço? Ela é importante para o usuário? Ela considera a satisfação e a opinião do usuário naquela avaliação? Então, eu dei um exemplo para o exemplo da avaliação. Se eu pego uma carreira, ela estimula o quê? A progressão na carreira é só pelo tempo de serviço? Não. Quanto mais o trabalhador investe em si, mais ele progride na carreira? Quanto mais ele é bem avaliado, mais ele progride na carreira? Ela estimula que esse trabalhador faça mestrado, faça doutorado, faça auto-especialização? Então, todos esses elementos são perguntas que se fazem as experiências para que essa experiência de gestão do trabalho, ela envolva o máximo possível de benefícios para usuários, trabalhadores e gestores. De onde é que surgiu a ideia de se criar esse prêmio, enfim, esse reconhecimento? Ela surge da perspectiva de que a gestão do trabalho é uma questão estratégica para o sistema. Nós precisamos investir nos trabalhadores, a gente precisa fazer um investimento que seja investimento no sujeito e que qualifique o serviço e melhore o serviço para os usuários. Então, quando vem isso, uma das grandes questões é a ideia de fazer gestão do conhecimento. Muitas pessoas, em muitos lugares, têm a intenção de fazer uma coisa inovadora, intenção de fazer uma coisa positiva, mas às vezes falta ferramenta, não conhece experiência. Você vai fazer um curso, às vezes o curso vai trazer um conjunto de elementos teóricos, mas a pessoa quer saber como fazer no concreto e o prêmio possibilita isso. Ele faz uma certa gestão de conhecimento, além de ser uma coisa muito positiva, né? Aquela pessoa que ganha um prêmio, ela vai colocar, olha, a nossa experiência foi premiada, é aquele reconhecimento que vem de fora que é muito positivo para toda a equipe que deu duro e que participou daquela experiência. Então, o que muda, enfim, numa instituição, num hospital que tem esse reconhecimento, que recebe esse prêmio? Enfim, é uma forma também de estimular novas iniciativas? Exatamente, é uma forma de estimular novas iniciativas. menos pelo prêmio, o prêmio são valores que variam de 50 mil reais a 150 mil reais, são recursos, portanto, que são repassados a essa secretaria municipal, a essa secretaria estadual e são recursos que têm que ser aplicados na melhoria, na qualificação, muitas vezes na divulgação, na sistematização em termos de artigos, de pesquisa, dessas mesmas experiências. Mas mais do que isso, é o movimento das pessoas se mostrarem, delas apresentarem no Brasil inteiro o que elas têm feito e delas conhecerem outras experiências. Eu acho que o grande efeito do InovaSus é esse. Se eu dissesse que as pessoas no Brasil inteiro vão se movimentar por causa dos 150 mil reais, não é isso. Vai ser positivo para elas, né? Às vezes, a premiação é até mais importante do que o recurso. Mas a grande questão é essa mobilização que, em um determinado momento, é o momento das pessoas apresentarem e mostrarem as experiências que vêm fazendo. Falando em mobilização, como é que tem sido a participação ao longo dos anos? Tem sido positiva. Vem aumentando? Vem aumentando. A gente, por exemplo, depende da quantidade de propostas o quanto a gente fecha o tema. Quando a gente pega um tema que as pessoas têm trabalhado pouco, então a quantidade de experiências é menor. Mas isso é positivo também. Quando a gente compara o mesmo tipo de tema, a gente sempre tem um aumento crescente. Então, esse ano, a gente espera, com certeza, que tenha pelo menos o dobro de inscrições do ano passado. A participação é muito grande, o telefone não para de tocar, mas eu recomendo que as pessoas entrem no site. Elas podem fazer tudo pelo próprio site do Ministério da Saúde e as inscrições são até agora dia 26 de outubro. Bom, e é necessário algum documento para fazer essa inscrição? É só entrar no site? Como é que é isso na prática? No site tem todas as informações, tudo é feito digitalmente, então você pode anexar a documentação. Tem algumas senhas, né, que a gente tem no próprio Ministério da Saúde, cada Secretaria de Saúde e Secretaria Estadual. É com essa senha que dá acesso, mas está tudo direitinho no site, orientando como é que as pessoas participam. E o prazo é até quando? 26 de outubro. E a premiação sai este ano ainda? Sai este ano ainda. Tá certo, então, secretário. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista. Prazer, foi todo meu. Sempre um prazer estar aqui. Até a próxima. Até a próxima. Bem, outras informações, então, no site do Ministério da Saúde. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.